Festa Fantasia e produtos para todo tipo de animação para a festa é aqui na Abracadabra. Tem quatro lojas em São Paulo e tem desconto para quem vem aqui. Sim, tem 10% de desconto em toda a quinzena dos produtos na loja Abracadabra. O site www.abracadabra.com.br. Estamos localizados na Pucarana, 1220. Nosso telefone 11 291 8601. Abracadabra!